Música Salve, salve galera! Eu me chamo Will e estou aqui para mais um vídeo da oficina de break do projeto Oficinas Culturais em Casa, da Secretaria de Cultura de Franco da Rocha. No vídeo de hoje eu irei falar para vocês sobre Footworks, em específico o Six Step. Footworks o que é? Footwork é a dança no chão do break, é aquele momento que você vê o dançarino não fazendo aqueles giros de costas, giros de cabeça, mas sim fazendo aquelas passadas de perna, joelhos no chão, alguns giros, alguns spins, alguns slides, entendeu? Então, esses são os Footworks, certo? E o Six Step, que é o que eu vou falar para vocês, ele é um fundamento básico, básico, básico. A partir dele você consegue variar para vários outros Footworks, entendeu? Ele, digamos que ele é o principal Footwork do break, dentre outros, mas ele, na minha opinião, é o principal. E ele é feito da seguinte forma, ele é um movimento em seis tempos, onde cada perna faz um tempo de cada vez, certinho? Isso na prática vocês vão ver. Mas, voltem àquele vídeo lá de alongamento, beleza? E se alonguem. E vamos para a prática. Então, vamos lá. Primeiro tempo do Six Step. Você leva a sua perna na diagonal e vem circulando ela. Quando ela estiver em um certo ponto, você troca a mão ou transfere o peso, certo? Cruzou, é como se uma perna empurrasse a outra. Então, a perna em que eu estou sentado no calcanhar, ela vai para trás, diagonal atrás, certo? Esse é o segundo tempo. Terceiro tempo. Minha perna direita, no caso, ela passa atrás. Eu fico em posição em quatro apoios, certo? Quarto tempo. Quarto tempo. Eu cruzo a minha perna, voltando para a posição semelhante ao segundo tempo, certo? Quinto tempo. Eu junto a minha perna direita, que está atrás. E o sexto tempo. Eu volto a minha perna circulando, troco a mão para liberar espaço para a perna passar e volto para a posição inicial. Beleza? Então, vamos de novo. Tempo por tempo. Mão no chão. A perna contrária à mão. Você joga na diagonal e vem circulando. Circulou, circulou. Transfere o peso ou troca de mão e cruza. Segundo tempo. A perna é na diagonal atrás. Terceiro tempo. As duas atrás. Quarto tempo. Cruzou a perna à frente. Quinto tempo. Junta, sentando no calcanhar. Sexto tempo. Circula, voltando para a posição inicial. Certinho? Então, mais uma vez. Agora, eu vou falar direita, esquerda, para vocês entenderem que cada perna faz um tempo por vez. Tá bom? Então, vamos lá. Minha mão esquerda está no chão. Minha perna direita faz o primeiro tempo. direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Vocês viram como é fácil? Então, mais uma vez. Vão no chão. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Um detalhe. As mãos tentem fazer o apoiado nos dedos. Certo? Aqui, aqui. Essa é a posição de mãos dos footworks. Tá bom? Então, aqui. E aqui. Evitem colocar a mão inteira no chão. Por quê? Nisso, você vai perder altura. Tá? E os movimentos acabam ficando um pouco mais pesados. Principalmente em algumas transferências. Tá? Então, aqui. Sem contar que essa é a maneira correta, né? Então, para você que está aprendendo agora, tente fazer com os dedos. Se não consegue, mão no chão e vá sempre tentando subir. Tudo bem? Evitem continuar com a mão no chão. Tá? Só quando você for fazer algum movimento, alguma transição que exige um pouquinho de força. Aí sim você apoia a mão inteira no chão. Tudo bem? Então, voltando aqui ao six step. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Fácil, né? Um pouco mais rápido agora. Mão no chão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Viu como é fácil? Treine. Pratique muito. Muito mesmo. Porque esse movimento, ele dá uma certa bugada na mente. Entendeu? Então, façam devagar, sem pressa. Vai devagar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Lembrando, a repetição leva à perfeição. Façam várias vezes, várias vezes. Vão acelerando aos poucos. Certo, gente? É isso aí. Paz. 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 Obrigado.